É o CH da Zeno, dá licença, brabo demais MC caso novamente, brabo aí eu sou dele de Braille No quarto do motel nós acabar com essa safada Aproveitando que agora tá separada Já faz um tempo que eu quero te tacar Para quando você morreu com os ursos eu não quis mais ficar casada Vou brotar no bailão pra curtir essa reboada Que se foda o meu ex, agora eu quero a sucessada Você tá busquinha que não tá valendo nada Agora eu tô soltando e ninguém vai me ter Meu ex, meu ex perdeu a vez Meu ex perdeu a vez, seu amigo vem, vem, vem Você tá busquinha que não, que não, que não, que não tá valendo nada Meu ex perdeu a vez, meu ex perdeu a vez Seu amigo vem, 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 vem Seu amigo, vem, 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 vem Agora eu tô soltando e ninguém vai me segurar Embaçou geral, só eu no beat O melhor que tá tendo, brabo demais DJ Diego, a mídia aceita, meu amor No quarto do motel nós acabar com essa safada Aproveitando que agora tá separada Já faz um tempo que eu quero te tacar Para quando você morreu com os ursos eu não quis mais ficar casada Vou brotar no bailão pra curtir essa reboada Que se foda o meu ex, agora eu quero a sucessada Você tá busquinha que não trabalhando nada Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Meu ex perdeu a vez Meu ex perdeu a vez Seu amigo vem, vem, vem Seu amigo vem, vem Certo, 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 certo A busquinha que não, que não, que não, que não, que não tá valendo nada Meu ex perdeu a vez Meu ex perdeu a vez Seu amigo vem, vem, vem Seu amigo vem, vem Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Embaçou geral Só eu no beat O melhor que tá tendo Pra pra por demais Acessem agora no Youtube DJ Augusto E DJ Tiago de Paratybe